E olha, um projeto de um aluno de uma faculdade em Apudi está ajudando jovens a conseguir a tão sonhada vaga de emprego. Uma palestra aborda maneiras de como melhorar o currículo. Um projeto de um aluno de uma faculdade em Apudi mobilizou jovens da cidade para uma palestra sobre como construir um bom currículo e se portar em uma entrevista de emprego. O aluno Chagas Costa destaca como observou essa necessidade para a cidade. Como aluno da faculdade que eu estou pagando gestão comercial, vi a necessidade local da minha cidade, que é Apudi, de elaborar esse seminário. Como preparar um bom currículo e perguntei à população, você está preparado para um indústria de emprego? Que é outro tema, que é muito ligado porque eu posso ter um bom currículo, mas na hora que eu chego a um profissional que vai me entrevistar, às vezes eu não estou preparado para isso. A ação foi apresentada aqui no Sindicato de Trabalhadores Rurais com toda a comunidade e em específico com um cursinho particular aqui que é proferido para alunos que vão disputar o Enem. Pode destacar que ações como essas realizadas aqui hoje fazem com que o mercado de trabalho fique mais competitivo, as pessoas fiquem com a mão de obra mais qualificada para buscar a sua vaga nas empresas. Duas palestrantes apresentaram os temas aos alunos, sendo Cleide Regina uma consultora de gestão empresarial de uma empresa privada que falou sobre a construção de um bom currículo e Flávia Lima que abordou a temática de como se portar em uma entrevista de emprego. No dia a dia, durante os nossos processos seletivos que fazemos, percebemos o quanto ainda falta esse entendimento, essas informações com currículos mal elaborados e o currículo é a porta de entrada para chegar a vaga tão desejada. Então é a questão de comunicação, alinhar currículo com a entrevista, mas uma vez que você não elabora um currículo bem feito, prático, conciso, deixa de participar da segunda etapa que é a parte das entrevistas. Vamos discutir com eles e apresentar dicas de como se comportar diante de uma entrevista, tendo em vista que o pleito ao emprego hoje, ele é competitivo, o mundo do trabalho é dinâmico, contraditório e eles têm que estar preparados para esse enfrentamento. Dentre os participantes está Jefferson Lima, que busca uma vaga de emprego e destaca o que aprendeu com o projeto. Ações como essa vai nos ajudar e auxiliar para que a gente tenha uma escrita melhor, que a gente possa colocar o que a gente desenvolve, essa questão de trabalho, o que já fez. Tenha aquela escrita melhor para apresentar nas empresas, a gente tenha uma forma de conseguir um emprego até melhor. Melhor, as orientações foram bem importantes, desde a parte de se comportar mesmo, de como chegar, de como falar, de como se comunicar principalmente, foi muito importante e os ensinamentos foram muito legais. Melhor, as orientações foram muito importantes. O que é isso?